Quanto é que é o skate? 34? Olha só essa camisa aqui, ó. 1 euro, 1,99. Deixa eu ver se gostou dessa garrafa aí, véi. Hã? Iiii. Ó, vamos ver aqui o tênis de promoção. 29,90, ó. Tênisinho da Nike, 29,90. Fala com o tijoninho. Quanto é que custa esse aí? Vamos ver o preço dele. 24 euros. 24? Olha esse. Esse, 19. 19 euros esse, olha. Que bonito. Fala, galerinha, que é o seu canal. Tudo bem? Tudo com vocês? Eu vim aqui para mais um vídeo. Olha a invenção de hoje aí, velho. Louquiu no fogão. Você está doido? Louquiu no fogão. Louquiu lindona hoje aí cozinhando aqui em Eva, hein, ó. Iiii. Que é isso aí, velho? Vai ser uma massa. A bolanhesas de arados. Nem sabe o nome do prato. Obrigado. Louquiu no fogão é igual a furacão. Olha aí, Mayara escondendo aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí. Quer aparecer não, Coneone? Coneone hoje acordou muito bem, disposto. Com mala de margem. Né? Hoje o cara está super... Ontem foi uma churrascada lá na casa do Caliqueira. Amanheci pré-morto. Hoje nós estamos só o pó da gaita aqui, ó. Acordando agora, já é quase... Já é uma hora da tarde, já. Nós estamos levantando agora. Fui até na casa mortuária ali pra ver se tinha um colega meu lá pra me ajudar um pouquinho. Casa mortuária, sai fora. Olha aí a obra de Louquiu, velho. Você está doido? Olha que delícia que nós vamos almoçar hoje, meu filho. É o macarrão no arado. E só tem arado aqui esperando, hein. Aqui, ó. É macarrão no arado e nós já estamos aqui arado. Arado. Já estou morto de fome. Já está varado. Nós já estamos varado de fome esperando. Vamos parar o carro aqui agora. A gente está bem de frente pro campo, ó. Tem um estádio aqui, ó. Não sei qual que é o time agora, o clube aí. A gente vai vir aqui porque as crianças estão no parque aqui, ó. Vamos ver o que elas estão aprontando. Está caçando confusão. Vamos ver. Bom, pessoal, se você tiver um tempinho, né, é isso daqui, ó. O que eu gosto de mostrar pra vocês aqui no canal, quando a gente fala sobre qualidade de vida, né, muita gente questiona isso. Ah, Portugal, que qualidade de vida não existe? Não, existe sim, né. Se você fazer um esforçozinho, né, claro que vai ter o seu dia de folga. E aqui sempre tem essas pracetas, né, sempre tem uns parquinhos. Tá vendo, um lugar muito calmo, ó, tranquilo. Bem aqui no centro da cidade, tá vendo? Tem um rapaz passeando com o cachorro aqui agora, ó, no fundo aqui do vídeo. Na parte de trás aqui, tá passeando com o cachorro. Então, pessoal, vem aqui dar uma voltinha pra trazer o cachorro. Vem aqui dar um passeiozinho com as crianças, né. Você tem que ter o tempo, né, você tem que, no seu dia de folga, fazer um esforçozinho, né, trazer a criançada pra brincar. Aqui existem muitos lugares com pracetas e parquinhos, né, então, basta você fazer um esforçozinho aí, né. Ah, ainda tem uma coisa que é a melhor parte, né, é de graça. É gratuito, não paga nada pra trazer a criançada pra brincar aí. Essa é a melhor parte. Olha aí que lugar bonito, ó, tá vendo? Muito bonito aqui, cara. Tem uma ruazinha sem saída aqui. Bem calminho, ó, tá vendo? A rua principal tá ali atrás, ó. Olha lá, ó. A rua principal tá bem aqui depois dessa árvore, onde eu parei meu carro, né. Então, ao mesmo tempo, você tem o movimento da cidade e você já entra pra cá e acaba tudo, ó. Aqui, ó, o senhor que eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo, ó. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Passeando com o cachorro, tá vendo? É isso daí. O certo é, né, o cachorro fazer a necessidade dele ali e você tem que catar. Olha lá a criançada ali, ó. Parquinho aí, cara, ó. Gratuito, não paga nada. Maravilha. Primeiro nós temos aqui duas crianças. Olha aí, duas criançonas aqui primeiro, ó. Ó. O negócio tá até rinchando aqui, Duda. Tá até rinchando aqui. Duas crianças de 30 anos brincando. E aqui mais três crianças, ó. Aqui é criança de velho. Opa, cuidado aí que vai dar um mortal aí. Aí, pessoal, uma quadra aqui também, ó. Tá vendo? Jogar basquete, ó. Andar de skate. Basquete. Vai lá, Conezinho, deixa eu ver. Vai lá, deixa eu ver. Vamos? Ih! Aí sim, hein. Aí, ó, basquetezinho, tá vendo, pessoal? Tudo de graça, tudo de graça. Olha aí. Então, é isso aí. Quando eu falo qualidade de vida, é isso aí, ó. Tá vendo? Aqui trabalha muito, mas tem um tempinho também pra você aproveitar a vida. Eu ainda falo mais, pessoal. Eu gosto muito de vir aqui na cidade de Évora, né? Porque dá pra gente descansar muito. É muito diferente lá do Seixal. Onde a gente mora lá é muito movimento, muito correria, né? Aqui é totalmente diferente. Eu vim pra cá no dia 31. Hoje é dia 3, né? A gente tá aqui na casa dos irmãos aqui. Super gente boa, né? Recebe a gente aqui. Não é 5 estrelas, não é 1.000 estrelas. Eles sabem muito bem disso, né? Eu sou muito grato a isso, a amizade que a gente tem aqui. E o que eu falo aqui pra vocês é o quê? Se você tem condição de ter uma casinha, né, no interior. Conseguir ter uma casinha pra você dar aquela relaxada. Meu amigo, não tem preço nenhum do mundo que paga isso, entendeu? Se você tiver condição, né, de comprar uma casa aqui no interior. Não importa, num parque de campismo. Igual a gente vai lá em Montargil, né? Dando um exemplo aqui. Mas existem muitas terrazinhas aqui, mais interior assim, que as casas são baratas. Eu até já estive olhando uma. Era 25 mil euros. Então é um preço bem acessível, né? Pra você ter uma casinha, pra poder passar o final de semana. Que não seja muito longe de onde você mora, né? Daquele movimento todo. Mas você dá uma relaxada, cara. Eu, sinceramente, esse ano eu já tô pensando por esse lado aí, entendeu? Não é que eu tô ficando velho, não. Mas só que tem hora que a gente quer dar uma relaxada, sabe? Então, um motorhome pra você dar uma passeada. Pra você ir pro parque de campismo. Curtir ali aquele um, dois dias de folga que você tem. Mas pra você dar aquela relaxada, cara. Meu amigo, é uma maravilha. Olha só que paz esse lugar aqui, ó. Vou virar a câmera pra frente aqui. Olha só. Andando pelas folhas aqui, tranquilo, olha. Sem barulho nenhum. Tranquilinho, olha. Parece que a gente tá no meio de uma floresta aqui, ó. E é um parque no meio da cidade, tá vendo? Não tem diferença nenhuma, olha. Totalmente, cara. Você muda de ambiente 100%. Quero ver quem vai fazer assim, vai acertar a cesta lá. Deixa eu ver. Ih, errou, hein. A bola tá molhada. Essa desculpa foi boa. Não, a bola tá molhada, tá bom. Só por isso que errou. Deixa eu ver agora, vai. Vamos lá. Errou também. Ih, ó, Davi, ó. Errou, tá aí, meu Deus. Acho que é só eu que vou acertar. Agora é o Paulo. Eu acho que é só eu que vou acertar, hein. Esse não bateu nem lá no negócio. Deixa eu ver agora a minha vez. Agora a minha vez. Manda aí, manda aí. Ó. Aqui você já vê já, ó. Pera aí, pera aí. Segura aí, lindão. Segura a câmera aí. Aí, ó. O cara só dele pegar assim. Você vê que o cara já tem a manha aqui, ó. Faz assim, ó. O cara tem a manha aqui, ó. Presta atenção, hein. Só eu com a cena. O cara tem a manha, tem a manha. Eu passar na frente? Sim. Passe aí agora. Vai lá, Tijuninho tá vendo. Opa! Ah, eu tô vendo. Não, espera, vai. Um, dois, três. Ih, dois. Ah, eu ganho, eu ganho. Tu tens que fazer nesse copé. Olha como tá no pé no raio. Tem, dois, três. Caliqueira, gerente-geral da MC Donates. Jessiqueira, filha do gerente-geral do MC Donites Pauleira, filha do gerente-geral da farmácia Morri, vamos morrer, vamos morrer Olha só, campo de futebol americano Olha só, meu filho Você joga lá, Pedro? Pedro não joga não? Pedro tá jogando em futebol direito? Eu tô lascado com esse pessoal aqui, bô Ô Pedro, acho que você vai ter que formar mecânico de aeronave mesmo, tá? Porque se for pra jogar bola, nós estamos... Nós estamos tudo a pé com esse pessoal aqui, Antonioni Olá, galerinha Olá, galerinha Tudo bem? Bom, agora a ideia é o quê? A gente vai arrumar esse guarda-roupa aqui, ó Nós vamos lá buscar o material Tá aqui já a chapa, ó Né? Nós vamos arrumar o guarda-roupa das meninas aí, ó Tá com o fundo estourado E essa é a nossa meta de hoje Arrumar o guarda-roupa O guarda-roupa tá mole aqui, ó Tá bambu Aí a gente comprou o fundo pra colocar aqui E ver se vai ficar mais firme aqui, ó Né? Eu passo o escudo aqui Caiu a roupa Caiu a roupa? Pega aí, pega aí Uma hora depois... Tá empenado, aqui é o chão, ó Ele tem que fazer assim um pouco aqui, ó Entende? O negócio... Porque aqui deu muito desnível Você passa o dedo aqui pra você ver Daqui pra lá, assim Tá, tá Tá vendo? Mas é o chão, ó Ele tem que fazer assim, ó Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não... Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Message from a new world I'd never know Something about it felt like Even waiting my whole life Is this home? Ó, velho, vambora, ó Tchau Sara, tchau Juninho vai embora Vambora, velho Tá na hora Dá tchau pra Tijuninho aqui, vem cá Bom, galera Chegou a hora de seguir a estrada Olha aí Galera tá Tudo querendo dizer que é que o Tijuninho vai embora Quer que o Tijuninho vai embora ou não? Não? Depois nós vamos mudar pra morar com vocês aqui Tá bom? Qualquer dia nós muda pra vir morar aqui Todo mundo Tá? Com Deus, né? Dá tchau pra galerinha Tchau Tchau Até o próximo vídeo, né? Dá tchau, ó Dá tchau, sim, ó Tchau 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 Tchau